Só de cada esporte está aqui com um dos maiores atacantes do futebol paracatuense de todo o tempo, Zé Pretin. Zé Pretin é homenageado da TACidade de Paracatu 2017. Isso é muito bom receber essa homenagem de vida, né Zé? Ó, muito bom, cadá. Eu fui um jogador que você sabe que dei muita qualidade ao futebol de Paracatu, não só aqui como região. No azante já fui homenageado, quase de Minas já fui homenageado, se portava Paracatu. E a Liga e a Secretaria de Esporte foram muito felizes no EGA hoje. Eu agradeço, estou muito feliz, espero contribuir com alguma coisa depois do futebol aqui em Paracatu ainda. Zé, para essa turma que não te conhece, quais equipes e de que cidade Zé Pretin já atuou? Pensa que eu só joguei no Santana ainda, não. Aqui em Paracatu eu fui campeão, primeiro campeonato, babado, babado, fui eu, ajudei a ser campeão, babado. Fui campeão pelo Paracatu Atlético, fui campeão pelo Mamoré, fui campeão em Vazante, joguei no Guarani de Vilópolis. Então, tem várias passagens, inclusive alguns times brasileiros que eu não quis ficar, me convidaram a participar. A América Mineira me convidou a participar, eu quis ir. Júnior do Atlético me convidou, me fui para o emprego meu. Mas tem várias passagens, graças a Deus, fui muito bem sucedido no futebol, amador do Paracatu. Mas a equipe que você jogou, Zé, qual é a equipe que mais você se destacou, né, na sua carreira? Eu destaquei mais no Santana que eu vi vários títulos, inclusive no Vazante também destaquei e destaquei em Mamoré. Todas as vezes eu joguei em Mamoré, no campeonato fui campeão. Então, fui muito feliz em destacar esses vários títulos para o Paracatu. Zé, você conquistou vários títulos, né, no campeonato aqui na região, em vários times você participou. E entre esses títulos, qual o título mais importante na carreira do Zé? O mais importante já foi a equipe Santana. Santana e Moreira, em 1980, foi um grande título. Em 1980, 2x0, no Santana e Moreira. Foi um título muito comemorado. Um gol inesquecível para Zé. Um gol inesquecível foi contra a seleção de Rivelino, em cima de Paulo Sérgio, em cima de Paulo Sérgio, de fora da área. Um a um ficou o jogo, no campeonato do União. Já veja, para encerrar, a seleção do Zé Pretinho de todos os tempos. Seleção minha do Paracatu? Todos os tempos. Rapaz, tem... Vou te apertar essa aí, porque naquela época só tinha fera. Já tinha craque, mas tinha Guigo, Cerezo. E tem vários, não vou lembrar tudo, porque só tem craque, tem vários craques. Vamos deixar isso de lá, Zé? Não vou deixar de lá, Zé. Vou botar no papel, vou ser bom e ser expor. Valeu, Zé. Tudo de bom, parabéns aí. Você merece essa homenagem. Obrigado e agradeço a homenagem à Liga, à Secretaria e ao Futebol do Paracatu. Valeu. Obrigado. Obrigado.